Feito aranha na teia A pele cor de bombom, recheio de caramelo na boca, um vermelho batom Amor rasgando lençóis, tira o juízo de nós, sem juízo que é bom, é tão bom Quero sempre acordar de manhã e te ver do meu lado, toda manhosa Quase louca de desejo, me pedindo beijo, maravilhosa Não há dúvida, seu amor é meu, meu amor Sou todo seu Sei que sou só de você, seu olhar é a paixão Sei que sou só pra você, as batidas do seu coração Sei que sou só de você, seu olhar é a paixão Sei que sou só pra você, as batidas do seu coração Quero sempre acordar de manhã e te ver do meu lado, toda manhosa Quase louca de desejo, me pedindo beijo, maravilhosa Não há dúvida, seu amor é meu, meu amor Sou todo seu Sou todo seu Sei que sou só de você, seu olhar é a paixão Sei que sou só pra você, as batidas do seu coração Sei que sou só de você, seu olhar é a paixão Sei que sou só pra você, as batidas do seu coração